O Arquivo Nacional, aqui na Coordenação Regional em Brasília, tem mais de 15 quilômetros de documentos de caráter permanente. E, dentre os vários acervos, um que merece destaque pela quantidade de acessos é a documentação enviada pelo Comando da Aeronáutica sobre objetos voadores não identificados. Desde 2010, o Arquivo Nacional tem recebido esses documentos, já fazem mais de 720 dossiês entre fotos, documentos, áudio e vídeo sobre a temática. E não é disponível atualmente já no site do Arquivo Nacional e nas bases de dados presencialmente ou online à distância.